E aí, povo lindo desse YouTube, como vocês estão? É a segunda vez que eu tô gravando. Já sem tradução, o Bob se perde. Galera, trouxemos mais uma vez novidades, doces muito legais, lá do Rick Doces, que é a melhor loja de doces do Brasil, certo? A gente tem cupom lá, tá? Se você quiser comprar. Todos os doces que a gente vai experimentar aqui estão na descrição. E se você quiser ir na loja física, fica aí, o endereço tá na descrição também, lá é muito doido. Vamos! Vou começar com o que eu escolhi. Não, esse. Não, eu tô com a minha caixinha. Vamos, é uma tradição aqui no canal. Tá bom, vamos lá. Trouxemos o último Nacho & Dip que sobrou. Quem não assistiu os últimos dois vídeos, a gente provou. Isso aqui é um take and go. Você pega a caixinha pronta, já tem tudo pra você comer, porque ele vem com o molho e vem com os nachos. A gente já provou de guacamole, que o nacho era delicioso. Provamos o de queijo, que o nacho também e o molho eram deliciosos. E eles são diferentes, os nachos, né? Sim, entre eles são diferentes. Esse daqui é salsa sauce. Sal, é molho salsa. É tipo molho de tomate, será? Pode ser, vamos lá. Tipo um ketchup da vida? Não sei. A proposta disso, galera, é você montar com a própria embalagem o seu lugar de comer, sabe? Sim, ó. Bem coisa americana, gringa, né? Ó, e aqui dentro ele vem o molho, tá vendo? Molho, molhinho, e aqui os nachos. Vamos ver como que vai ser esse nacho. Ó, galera, esse nacho desse aqui, ele é o mais tradicional. Ah, é igual o do de guacamole. Minha mãozinha dele. É igual o do de guacamole. Ai, que delícia. Ele é originalzão. Esse é o melhor de todos. Nossa, que bom. É muito bom. Melhor do que o de queijo. Uhum. Aí, você abre a embalagem, coloca o nacho aqui dentro, ó, galera. Certo? E aqui, ó, vem pra destacar essa parte aqui. Ó, galera. Você destaca, ele apoia aqui embaixo, então fica... Aí você põe o molho, ó. Nossa, o cheiro desse molho, parece que acabaram de fazer. Molhinho meio apimentado, hein? É. Nossa, gostoso. Bem apimentado. Parece que acabou de fazer. Como é possível? Isso aqui é o chili. Uhum. Eu falo muito. Mano, que gostoso. É molho de salsa, né, de março? Poxa. Mas vem os pedaços, galera, de cebola, de tomate, pimentão. Cara, é muito de qualidade, tá ligado? Não é aqueles molhos super industrializados, que tipo, é uma pasta, tá ligado? Parece que tem ingredientes verdadeiros aqui. Sim, eu acho que tem. Eu tô socada, que isso aqui é muito bom. Cara, é muito gostoso, mano. Meu Deus. Todos, 100% de aproveitamento, né? Uhum. Acho que esse foi o que eu gostei mais. Gente, eu recomendo. Que sabor delicioso. Galera, perfeito. Perfeito. Nota mil. Galera, quadratine. Esse chocolatinho aqui é tipo um waferzinho, né? Cortado em cubinhos, ó. Mas é muito, muito saboroso. É muito bom. E muito macio. Esse aqui a gente não comeu ainda. A gente comeu de chocolate da Ark lá. Uhum. Que era, mano, perfeito. É um negócio assim, macio. Não é crocante, né? Ele é macio, só que a bolacha não é murcha. Não. É muito diferente. Ó. Você abre bem aqui. É muito gostosinho esse chocolate, cara. Vamos ver esse aí. Esse aqui é do sabor baunilha. Fácil de abrir. Ai, que bonitinho. Vamos ver. Parece bobo até você botar na boca. Ai. Parecia. Não, você fala, ah, uma mini wafer. Mas, gente, ele tem um negócio especial. É uma waferzinha em petisco. Nível máximo. Nível máximo. Uhum. Cara, a textura dessa wafer não tem explicação. Meu Deus. Cara, isso aqui é perfeito, cara. Uhum. Acho que é o melhor wafer da vida. Sim. Canelo, eu ia falar. Eu acho que eu posso explicar uma forma de entender, fazer a galera entender essa bolacha. Não, vai cagar. Ela é tipo amanteigada. Uhum. É uma bolacha amanteigada. E ela não é aquele crocante duro. É um crocante que tem uma conta da sua boca, assim. Tipo, ele te desfaz. Tem recheio, tá ligado? Uhum. Não é aquele crocante que croca, tá ligado? E tem vento. Eu acho que é assim. É um crocante que croca, tá ligado? Uhum. Você faz croxum. É um crocante denso. Denso. Que ele é um crocante mais complexo, né? Ele tem um... Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Eu te vou explicar. Mas eu acho amanteigado. Mano, perfeito. Cara, isso aqui é muito gostoso. Sem zoeira. E tem alguns sabores, né? Se eu não me engano, a gente pegou mais um, né? Pra experimentar em outro vídeo. Cara, esse aqui, quando a gente experimentou pela primeira vez o de chocolate dark... A gente não nem acreditava. Mano, a gente falou, mano, não é possível. É muito bom. É muito diferenciado, galera. Recomendo muito vocês comprarem isso aqui. Isso aqui é pra você cuidar que nem um filho. Você botar assim no colo. Sim. É muito bom. Nota mil. O próximo é o que eu sempre amo. Eu amo provar docinhos malucos. Olha isso aqui, gente. É um tamborzinho, né? Químico. É o toxic waste. Não parece que você vai se intoxicar se você tem isso? O legal lá do Rick Doce, galera, é que tem sessões, né? Então tem a sessão de chocolate, tem a sessão de maromba. Tem. Tem a sessão de salgadinho e tem a sessão de doce, que tem um milhão de doces. Tem a sessão de comidas asiáticas com vários... Verdade. Miojos diferentes. Olha que legal. É como se a gosma tóxica estivesse caindo aqui por fora. São umas embalagens bem legais, né, cara? O que é isso? Eu não entendi. Para de falar que a gente tá tentando fazer mais ASMR. Tem um monte de bala. Nossa, que legal. Olha. Olha, galera. Vem balinhas coloridas, ó. Que legal. Nossa. Eu não sabia o que era, cara. Eu também não. Eu vou provar a rosa, porque... Nossa senhora. Eu vou provar a azul, galera. Eu havia das dúvidas da rosa de morango. Olha, a bala, ela é rosa. Redonda. Porém, por dentro é verde. É um líquido? Não, é uma bala. Ah, tá. Por dentro. Olha que legal. Bala bonita. Mande notícias do mundo de lá. Diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apestar. Tô chegando. Calma, só no começo. Meu Deus, é muito. Pode. Essa mãe sai dele daqui. Nossa, querinho. Eu consigo. Parece que eu tô comendo o cu do sapo. Amarga. Nunca come nada mais tão amargo, né, filha? Nossa senhora. Eu vou até o fim. Porque a minha é de melão. A minha é de demônio. Nossa. Não dá. Dá água, dá água, dá água. Galera, não aguentei. Também, né, você pega uma bala que tá num potinho tóxico. Não é pote, é... Um barril, né? É. Nossa. Galera. Hazardously. É um gosto. Não sei se eu sou igual, que puxa você. Parece que é um buraco negro ali. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tipo, às vezes parece que vai melhorar, não parece? É, parece que vai melhorar, só que piora. Piora, mano. Que estranho, né? Caraca. São ondas, assim. Fica docinho, que aí são os momentos que você consegue ficar com a bala na boca. Sim. E logo em seguida já, tipo, fica muito amargo. É tipo um amargo que eu nunca... Eu achei azedo, assim. É amargo. Deixa eu ver o seu. Nossa. Galera, tem seu público. Pior que essas balas, tem público, né, cara? Tem a galera que gosta de sofrer. Olha a minha, como tá gostei. É diferente? Hum. Melão, né? Nossa, a sua é mais tranquila. Não, é chur... Vai de novo. Ah! Cara, é muito legal. É legal a experiência. Eu acho que vale você comprar pra dar pros amigos, assim, numa roda de amigos. Vou guardar para os amigos. Hum? Nossa, essa realmente fica mais na boca ainda. É, então. Galera, se você gosta da sofrência, de sofrer... Eu acho que vale a diferença. Cara, essa é a bala mais esquisita que eu já comi, cara. Mais forte, mais forte. Ela é forte desde o começo. Não é nem aquelas balas que no comecinho te... Sabe? Te dá um gostinho ali, aí você morde e toma no... Parece que vai passar, mas não passa. Cara, vamos experimentar todas as balas agora, né, meu? Não, não. Vamos fazer um vídeo direito. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. Só, 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 sabe? Tá, vou pegar a amarela. Você pegou a rosa, né? Vou pegar a amarela. Rosa, azul. Aí falta a amarela e a verde. Pronto. Galera, ó. Da embalagem verdinha, é vermelha a bala. Vamos ver. É tudo amargo, né? Joga aqui no copo. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Essa é mais forte. É, é porque é a moranguinho. Ele tá roxo. É demais. Tô sem força até pra abrir a bala. Tô com medo dessa aqui, eu acho que vou me lascar nessa amarela. Essa é de limão, velho. Nossa. Nossa, ó, verde e água, galera. Verde, quer dizer, limão. A sua é de maçã. Um, dois, três, hein? É muito forte. Ah, essa aqui. Essa aqui parece que você vai virar do avesso. Galera, é isso. É a pior bala. A nossa sensação disso. Eu acho que você pode fazer a sua escolha. A embalagem faz jus à bala. Tóxica. Ai. Agora a gente vai dar um beijo tóxico. Pra tirar essa toxicidade da boca, vamos de duplo. Nossa, aleluia, hein? Nossa, essa foi... Galera, eu acho que isso é novo, né? É. Esse aqui é ferreiro duplo, barra de chocolate a leite com recheio de avelã. Nossa, ó, tudo que tem essa corzinha já dá uma delícia, né? É tipo Nutella, né? Aham. Não tem como ser ruim. Nossa, que... Só porque vem embaladinho? Aham, porque lembra muito antigamente, os docinhos antigamente, ó. Galera, quem lembra dessas embalagenzinhas aqui, ó? Ele viu o negócio embaladinho, ele pirou. Isso aqui é perfeito. Ah, olha. Como se fosse um tronquinho de árvore. Olha isso, cara. Vai. E a mão? Como que é assim graça? Eu queria mostrar dentro. Bom. É um bis... É um bis da Nutella, tá? É. É um bisinho, galera. É um waferzinho. Nossa, é gostosinho. É leve. Uhum. Hum. Como se fosse um Kinder Ovo com wafer. Né? Achei muito bom, cara. Não é o meu preferido da Kinder, não. Não, calma aí, gente. Que bateu aqui. Só o Bob tá falando que veio um negócio. Eu tava achando que ele ia ser um chocolate com, tipo, recheios e tudo mais. E aí me surpreendeu. Tipo um Kinder... Isso aqui é um bis, né? É um bis. É wafer com chocolate. Não, mas tem gosto de Kinder Ovo. É. Muito gostoso. Vale a pena provar. Uhum. Mas não espere nada muito. Uou. É um bis saborosíssimo. Tipo assim, é Nutella. Uhum. É bom. É. O próximo é esse aqui. Olha que loucura esse chocolate. É o chocolate da Jack Daniels. Olha, é a Golden... Deixa eu ver o nome. Vai mostrar bem pra galera. É o Golden... Gold Can. Chocolate suíço recheado com whisky da Jack Daniels. Caramba, ainda bem que foi o último, hein? Senão a gente ia gravar como, hein? Mas mostra aí o que... Pô, a embalagem. É tudo muito sofisticado. Pega. É aquele alumínio que era do Souffler, lembra? Da época boa das embalagens de chocolate. É alumínio que amassa mesmo, tá ligado? É. Nossa, eu amo chocolate assim. Que era perfeito da época do Souffler. Uma super embalagem de ouro aqui. Toca dos tops. Nossa, que legal. Olha só. É como se fosse tablets com whisky dentro, cara. Que da hora. Pra quem já viu aquela forminha de gelo, que é tipo um copinho, tá ligado? Pra você tomar uma marula, alguma coisa assim, ó. É tipo isso, ó. Muito provavelmente, ó. Não vai derrubar no chão. Whisky vem aqui, né? Claro. E é bem fininho mesmo a base. E aqui, ó. Dá pra ver que é fininho. Mô. Tá vendo? Acho que é pra ele estourar na boca. Sim. Mas assim, quando eu falo fino, não é literalmente fino. Não, fino de fineza. Mas eu tô falando que é fino assim, ó. Que é tipo assim, não é tão chocolate, não tem tão chocolate, tá ligado? Mas vamos experimentar pra ver. Tanto chocolate que eu digo. No meio. Bela. Nossa, ele quebra fácil. Deixa eu morder no meio pra mostrar pra galera. É puro líquido de whisky, tá bom? Ó, dá pra você tomar o whisky aí dentro. Deixe de cheiro. Manda inteiro, manda inteiro. Muito diferente, cara. Uhum. Pula o whisky. Sim, mas morde o choco. Come o chocolate agora pra misturar. Cara, eu achei bem gostoso, mano. Bom. É um chocolate super de qualidade, lembra muito Lindit. Galera, dá pra ver que é um chocolate pra momento. É. Pra momento, não é pra você abrir lá, sabe, fazer qualquer merda e comer. Se deliciar, né? É. Tanto que tem um whisky dentro, então é alcoólico. Então ele tem aqui 8,5% de álcool, tá galera? Muito doce. É whisky mesmo. Muito louco, muito diferenciado. É diferenciado, é gostoso de verdade. Tipo, se você gosta muito de whisky, gosta de coisas diferentes, ter assim... Eu acho que vale você provar. Vale muito a pena, cara. Ou pra presentear alguém que gosta muito, gente. Nossa, perfeito. Dá de presente. Alguém que gosta de bebida e tal. É muito legal pra presentear. Gente, todos os links que a gente encontrar vão estar aqui na descrição. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e tchau!